O Jovem Pan tem sempre muitas novidades pra você. Ó, tá rolando um sorteio que você pode ganhar o violão autografado pelo Nando Reis. Olha que top! Nossa, Fernandinha, como é? Participa aí, ó. Tá rolando essa foto lá no Instagram da Jovem Pan, tá? Você vai curtir a sua música, inclusive, quinta-feira no Atol Music Bar. Você e mais um amigo podem se divertir escutando muito pop rock. Ó, tem tanta promoção rolando lá. Então, é o seguinte, você vai no Instagram da Jovem Pan, João Pessoa. Você vai marcar três amigos aí nessa postagem, tá? Segue as regrinhas, porque tem que deixar o perfil aberto no dia do sorteio. Algumas regrinhas são super fáceis. E torce, porque em breve tem aí o sorteio do violão autografado pelo Nando Reis. Um violão já seria topásco. E autografado pelo Nando Reis, então, Jovem Pan, João Pessoa. Pra você seguir, vai saber em primeira mão de todas as promoções. A gente tem até aí, ó, pra você ir lá pro Atol curtir com os amigos. Ó, que bacana. Jovem Pan, João Pessoa, 102.53 anos ligados na sua sintonia. Olha que programação, viu? Um par de ingressos. Jeff e Lula são maravilhosos. Programação do Atol bombando. Outubro é o mês da atenção, da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. E também a gente aprendeu com a doutora Vanuzia, do colo do útero. E aí, o centro de bem-estar feminino. 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 E aí, o centro de bem-estar feminino.